Segunda-feira de promoções aqui na Loja Noroeste, festa de São João, dia especial e essa promoção começou nesta segunda e vai durar a semana inteira, mas hoje é dia de você conferir as novidades em confecções, calçados, acessórios, eletros portáteis, ó, tudo que você precisa pra se vestir bem você encontra aqui na Loja Noroeste. A gerente, a dona Elenava, falou dessa promoção que começa nesta segunda-feira. E a Loja Noroeste traz mais uma grande promoção que é o Liquida São João, que vai do dia 24 até o dia 29 de junho com milhares de ofertas aí, mais de 8 mil peças aí em promoção, você vai encontrar calçados aí a partir de R$19,90 confecções a partir de R$19,90, muitas peças em jeans, descontos aí especiais do setor de eletro portáteis e facilidades pra você adquirir aquele seu celular em até 13 vezes no cardê celular aí da Samsung, Motorola, Xiaomi entre outras, e o melhor, 40 dias aí pro cliente pagar a primeira parcelinha, né, em até 10 vezes no cartão Noroeste, né, então vem aproveitar essa grande promoção, já antecipar esse look aí pra o São João, tá certo? E realmente aí comprar barato aí, né, com aqueles preços que só a Noroeste tem. E aí